36%, 36%, Topazio não baixa de 56, Topazio é o candidato do PSD que recebeu o apoio do governador Jorginho Melo, o PL que indicou a vice, Mariane Matos, do prefeito Topazio, que está há dois anos à frente da prefeitura, Topazio que era vice, ele foi eleito vice do ex-prefeito Jean Loureiro, Jean acabou se afastando da prefeitura para se candidatar, candidatar-se ao governo de Santa Catarina pela União Brasil, acabou derrotado por Jorginho Melo e Topazio assumiu, nesse momento confirmando aí, portanto, a eleição. Se terminasse neste momento, Topazio estaria eleito ou reeleito em primeiro turno. Marquito em segundo, com 25% dos votos, Pedrão é o terceiro que performa na apuração em Florianópolis com 6%, Nesse momento, a gente vê 36%, agora Dário Berger, chama a atenção, o ex-prefeito de dois mandatos em São José, dois mandatos em Florianópolis, senador da República pelo MDB, ficando, nesse momento, pelo menos, com 36% em quarto lugar, Roberto Azevedo. 40,71% em Florianópolis, Topazio continua com 56,65% dos votos, Marquito desceu um pouquinho, agora está com 24,93%, Dário Berger e Pedrão estão se alternando ali entre terceiro e quarto lugar. Dário Berger agora conseguiu dar uma aceleradinha, mas realmente, do ponto de vista, embora não tenhamos chegado nem à metade da apuração, é decepcionante o desempenho do ex-prefeito Dário Berger, que veio com uma proposta de voltar a realizar obras na capital de Santa Catarina e, pelo jeito, não funcionou. Bom, ele até um marqueteiro dispensou, né? Agora, o que me chama a atenção, ainda mais que Dário, é Lela, né? Lela com o apoio do presidente da República, levando 13, onde a esquerda é muito forte, Florianópolis, ou seja, a esquerda de Florianópolis não comprou a ideia do Lela e foi com o Marquito, só. A esquerda fez 47% no segundo turno em Florianópolis, dividiu o voto. Dividiu o voto, não teve, o presidente Lula gravou vídeo para o Lela, participou da campanha eleitoral e não transferiu o voto, que foi co-dividido. É que aqui também tem muito daquele aspecto do voto escondido, né? O indivíduo vai lá na hora da pesquisa eleitoral e diz, não, vou votar no Cicrano. Mas não vota, é um voto escondido, ele tem o voto dele guardado para outro candidato E aí, se ele vai pelo viés ideológico, ele vota no candidato que tiver mais ao gosto dele. Mas realmente o desempenho de Marquito, que foi verificado aí nas últimas pesquisas, né? É interessante. As estratégias das campanhas já mostravam que não teria essa polarização em Florianópolis, tanto é que Topazio evitou trazer a figura de Bolsonaro para a campanha dele. Aliás, Topazio não respondeu a nenhuma provocação feita por Lela do PT, que bateu nele o tempo inteiro a história da corrupção na prefeitura, ele não respondeu. E essa estratégia me foi passada pelos assessores do Topazio, dizendo o seguinte, ele não vai responder. Estratégia correta, se o Topazio ficasse respondendo ataques, ele ia ficar a campanha inteira se defendendo. E ele nunca foi citado, teve secretário que foi detido e tal, mas o Topazio nunca foi citado nas investigações, saiu ao largo e tomou uma decisão correta. Não tem que responder algo que eu não estou envolvido. 46,29% das sessões totalizadas em Florianópolis, 56,96% Topazio Neto. E distanciamento, segue o distanciamento entre o segundo, terceiro e quarto colocado. Marquitos, 24,33%. O terceiro colocado, nesse momento, Dário Berger, com 6,70%. O distanciamento entre o terceiro e o segundo colocado. Bicicleta saindo com mídia do Instituto.